A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Guiados pelo Senhor Você já imaginou como a sua vida seria se ela fosse constantemente guiada por Deus? Já passou pela sua mente como seria sentir Deus lhe fortalecendo a cada dia? A ponto de nada mais lhe faltar? Essas são algumas das promessas do Senhor que encontramos na Bíblia. Em o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, está escrito Essa passagem inicia dizendo que o Senhor irá nos guiar a todo momento. Isso é uma das coisas que mais precisamos, porque todos os problemas que enfrentamos são causados por não sermos guiados por Deus. Suponha que você tenha uma grande dívida com algum estabelecimento comercial. É claro que uma dívida grande lhe causará muitos incômodos. E você, certamente, perderá o sono, a paz e terá que lidar com cobradores e ainda pensar em meios para pagar a dívida. Só que tudo isso aconteceu por uma única razão. Você não estava sendo guiado por Deus. Ou será que alguma vez o Senhor irá mandar alguém gastar mais do que pode? Claro que não. Deus nunca leva um homem a se afundar em dívidas. Portanto, as dívidas são o resultado de Deus não estar guiando nossa vida. Além das dívidas, muitos outros incômodos surgirão na nossa vida se o Senhor não estiver nos guiando continuamente. Tudo o que há de errado em nossa vida é resultado de Deus não estar nos guiando. Precisamos entender que Deus não leva a ninguém as dívidas, aos vícios ou a se suicidar. Tudo isso é resultado de vivermos sem sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, não podemos culpar a Deus pela vida que temos, porque as nossas decisões foram tomadas sem Ele. Se há algo na nossa vida que deve mudar, a primeira coisa que devemos buscar é sermos guiados pelo Senhor. Isso é o que mais falta na vida das pessoas. Se olharmos para nossas famílias, há problemas de sobra. Tudo isso existe porque ninguém é guiado por Deus. E todos necessitamos do Seu guiar. Só há uma forma de ser guiado por Ele, conhecendo a Sua Palavra. O Senhor nunca nos dará um conselho que não esteja de acordo com a Bíblia. O guiar de Deus sempre será em concordância com a Sua Palavra. Se entendermos isso, conseguiremos ser guiados pelo Senhor. Sendo guiados pelo Espírito de Deus, obteremos grandes vitórias. E que Deus te abençoe. Deus fala com você?